Venha pra cá. Hoje vamos fazer uma brincadeira simples. Eu vou perguntar por que vocês gostam tanto de ir na Havan durante o Natal. Vem cá, Elenco. Vem cá. Microfone, delegado. Tudo bom? Manda um carrinho de golfe buscar. Eles estão se sentindo na Globo. Vem, vem. Vai lá. É no Projac, né? Mas já aviso, hein? Sem gracinha. Porque o véio da Havan já cansou dessas palhaçadas durante o Merchan. O recado é dele. No Natal, você vai na Havan. Por quê? Por que, Samurai? Trocar a bacia, você não tá na tampa, né? Enquanto ele vai, vai. Por que você vai? Você quer ir lá na Havan? Porque dá pra passear com a família toda, se quer. Muito bem. No Natal, você vai na Havan. Por que, Coringa? Porque eu encontro todos os presentes que eu preciso. Muito bem. Agora saiu de novo? Aí você passa pra ele que respondeu. Porque eu posso comprar com o cartão Havan em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. É porque ele tava faltando aí. Eu botei o Zé pra responder a dele. Agora, entendeu? Tá devolvendo. É. No Natal, você vai na Havan. Por quê? Tome, 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 Tome. Porque com o... Meu Deus. Pula, pula, eu compro hoje e pago só em fevereiro. Amém. No Natal, você vai na Havan. Por quê, Michel? Por quê? Assim eu posso tirar uma folga do trabalho, Juninho. Oi. Que folga, hein? Eu não dou folga pra vocês. De jeito nenhum. Tem sempre um aqui ficando fazendo graça. Se eu descobrir que alguém pegou atestado aqui, meu filho, fingiu que tava doente aqui e tal. Ei. Se eu souber que tava passeando na Havan... Ei, lá na Havan tem câmera de todo que é lugar. Eu ligo pro Luciano e ele me manda na hora a imagem. É. Nesse Natal, vai pra Havan. No fim de ano, as horas estão com o horário estendido. Consulte em Havan.com. Aproveita porque ainda dá tempo de comprar o presente de toda a família na Havan. E na Havan só tem coisa boa. Havan, o melhor Natal do Brasil, é aqui. Porque o véio da Havan... Vem de barato. Porque o véio da Havan... Vem de barato. Havan, Brasil. Ei. Um homem foi morto ao entrar em uma discussão com o dono de um bar. Eita, que frequenta bar. Esse ano, o que eu tive de registro de gente assassinada dentro de bar, não é brincadeira. Faz medo. Faz medo. É, acabou a diversão das pessoas humildes, né? Que é um barzinho. Quem tem dinheiro pra ir pra um show do Gustavo Lima pagando 8 mil conto num camarote, né? É. Acaba devido do cartão, ainda fica da venda. A roupa, o cartão da amiga, não é? Ei, pra você, recado agora. Você, é você mesmo que comprou o ingresso fiado no cartão da sua amiga pra ver Gustavo Lima? Ei, ei. Tomou no boteco, não foi? Ei, ei. A fatura chegou, não foi? Ei, ei. Tá se escondendo da amiga, né? Ei, ei. Bem empregado. Você que emprestou o seu cartão pra sua amiga comprar ingresso. Já arrombou uma briga pra se afastar? O que era amigo oculto agora virou inimigo verdadeiro? Declarado? Ei, pague sua amiga. Cubra o cartão. Pague a fatura. Pague pelo menos um mínimo. Ela lhe ajudou no momento mais... Não é difícil, né? Que você queria se divertir. Não foi bom? Não foi bom? Vê lá o senador, não, o meu nome lá... O embaixador. O embaixador não foi bom? O embaixador. O boteco. É, é. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Não foi bom? Ainda comprou do namorado... Ei. ...no cartão da amiga. E detalhe, comprou sapato novo, roupa nova. No cartão da sua amiga. Agora está se escondendo para pagar a primeira parcela. Tenha vergonha. Gostou do show, né? E você, amiga, que emprestou o cartão. Tomou do boteco do Gustavo Lima. Ei. Nem foi para o show. Nem bebeu, nem dançou nesse divertido. Vai pagar. Você vai pagar. Vai. Você está condenado a pagar a fatura do cartão da sua amiga. Empreste de novo. Empreste de novo para ela ver o safadão. Ei. O Zé Vaqueiro. Ei. O João Gomes. Ei. O Tarciso do Acordeon. Tarciso do Acordeon. Ei. Empreste de novo. Vamos ao Distrito Federal. Mônica, emprestou o cartão para alguém esse final de ano? Fala. Fala. Não, Siqueira. Eu não emprestei cartão e também não peguei emprestado. Essas coisas são sérias, né? Esse negócio de ficar pedindo o nome dos outros emprestado ou emprestar o seu, você perde amizade. Certeza. Viu, Siqueira? Mônica Vieira, de Brasília, para o Alerta Nacional. Obrigado, Mônica Vieira. Direto de Barretos. Ela acabou de chegar. O cavalo dela está amarrado lá fora. Ela estava, né? Vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau.